Pai do Senhor, meu amor, tudo bom? Deixa eu te falar algo da parte de Deus Eu não sei onde você mora, eu não sei de que cidade você é Eu não sei quem é você, eu não sei seu CPF, seu nome, seu endereço Mas eu tenho um Deus que Ele vê todas as coisas Ele ouve todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas E exatamente é pra você essa palavra Como assim, pastor? É pra você essa palavra? Você que chegou aqui destruído, destruída Você que chegou aqui porque pessoas maléficas, invejosas e mau caráter Pessoas que são mal agradecidas Pessoas que são ingratas Pessoas que são invejosas Que se levantaram contra você Deus me trouxe aqui pra lhe deixar uma pequena palavra Bem rapidinho ao teu coração Manda eles separarem um pouco de água Ou até essa quantidade toda da garrafa Sabe por quê? Porque eles podem até não gostar de você Mas eles vão ter que lhe engolir Como assim, pastora? É A macumbeira da sua rua A macumbeira do seu caminho A macumbeira da sua cidade Aquela ovelha ingrata do seu ministério Aquela liderança ingrata de onde você congrega Oh, aleluia Aquela família, aquela tua parentela Que já não lhe suporta mais ficar de inveja Aquele teu vizinho, aquela tua vizinha Aquele teu amigo, aquela tua amiga da onça Você tá entendendo que você achou que era seu amigo amigo, não é? É amigo da onça, serpente Manda todos eles separarem um pouquinho de água Aqui tá até muito, né? Mas eu acho que vai ser a garrafa toda Porque a vitória que Deus tem pra você é tão grande E Deus me trouxe aqui pra lhe dizer Grande é a honra Grande é a vitória Grande é o que eu vou fazer na tua vida Eles vão precisar de água pra isso aqui, ó Você tá aqui na garganta deles, ó Eles não conseguem mais nem ouvir seu nome Nem ouvir sua voz Não é verdade? Eles vão ter que fazer isso aqui, ó Pra conseguir te engolir Como assim, pastora? É Eles vão ter que beber muita água Pra conseguir te engolir Você já tá aqui na gargantinha dos seus inimigos Eles tão furiosos com você Eles não aguentam mais ver sua cara Eles não aguentam mais Eles ficam frustrados Porque eles dão boi, dão bofe Dão galinha, dão galo Dão tacarajé Batem tambor Oro contrário, o jejum contrário Amaldiçoam Mas eles veem você sempre de pé É Eles veem você cada dia mais lindo Cada dia mais linda De corpo, de rosto, de alma De cabelo, de tudo E eles morrem, eles não entendem nada Mas sabe o que é que Deus tá mandando dizer? Pode mandar Dá esse recado pra eles, ó Manda eles tomarem Uma garrafa de água toda Ou até aquele garrafão Pega lá amanhã na geladeira, por favor Vou lhe mostrar o tamanho da garrafa Que Deus tá mandando Pode ser com sorrisal também Pode ser com sorrisal, amanhã? Pode Manda eles Pronto Manda eles comprar uma coca A recado da missão da Soraya Manda eles comprar uma coca Pra eles arrotarem na cara do cão Entendeu? Manda eles comprar uma garrafa dessa Ainda vai ser suficiente Obrigada amanhã Eles pegaram uma garrafa dessa aqui Todinha, ó Hum, que delícia E bem geladinho, meu amor Ó, bem geladinho Ó, hum, que delícia Pra poder você descer rasgando na garganta deles Porque eles vão continuar te vendo Com dupla honra Vão continuar lhe vendo Triunfando Eles vão continuar lhe vendo Prosperando Você pode estar até no deserto agora Mas tenha certeza Que as promessas de Deus Elas vão se cumprir na sua vida E Deus não vai matar ninguém Não vai deixar Não pede pra Deus matar não Deixa Deus Deixa vivinho Pra eles morrerem Se estribuchando Todo Toda Com a tua vitória Com a tua presença Sabe por quê? Quando eles olham pra mim Pra você Eles verem nossa luz Eles verem o brilho de Jeová Do Espírito Santo Enradiar em nossa vida É por isso que muitos Deixam de seguir a gente no Instagram É por isso que muitos Deixam de falar Com a gente É por isso que muitos Deixam de dar a paz do Senhor É por isso que muitos Ficam se estribuchando É porque não aguentam A presença de Deus E a prosperidade de Deus Em nossas vidas E vou lhe dizer mais A gente muitas vezes Não tem a casa do ano Eu não tenho a casa do ano não Bola no buraco A gente muitas vezes Não tem um carro do ano O meu carro é um simplesinho Um Ford de cada duas portas Abençoado É Não é por isso que eles me invejam não Porque as vezes a casa deles É até melhor que a minha O carro deles é até melhor que o meu Mas é a presença de Deus Na minha e na tua vida Meu amor E isso incomoda O rico milionário Vai ter inveja de você Um pobre lascado Mas que tem a presença de Deus Você pode ser pobre lascado O milionário que te persegue Vai continuar ali perseguindo Sabe por quê? Não é porque você anda Pé de duas pernas não Não é não Não é porque você pega um busão Que eu não sei nem quanto É que tá o transporte 3 reais, 5 reais, 7 reais Nem sei Você anda de busão Anda de topique né Não é por isso não Sua roupa é rasgada Hum Você usa aquela sandalinha Minha veinha havaína Que tem até um prego debaixo Você tem minha filha Minha filha A presença de Deus É isso que incomoda Ao rico milionário Aqueles que te perseguem Que também pode não ter nada Ou pode ter tudo Mas o que o rico milionário Não tem que lhe persegue É a presença de Deus O que os invejosos Que te perseguem Não tem É a presença de Deus E eles ficam frustrados Eu não queria estar no lugar deles Como assim Eu não queria não Como é que eu levanto de tudo Eu faço de tudo Pago de tudo Eu faço tudo que eu posso Pra tentar lhe destruir Eu não consigo Não adianta Posso botar seu nome Pra sua vida falir Imagine Eu faço um trabalho bem feito Pra sua vida falir Pra sua vida ministerial Acabar Pra sua vida financeira Sentimental Emocional Familiar Tudo seu acabar E cada dia Eu lhe vejo pra eu esperar Eu não queria estar no lugar deles não Eles ficam frustrados Porque não conseguem Te derrubar Aí é como a mãe Eu disse Manda eles comprar um sorrisal E tomar com essa garrafa de água Que eu mostrei mais cedo Ou então com a garrafinha dessa E comprar uma coca bem gelada Ou uma Pepsi Pra eles arrotarem Pra cara do cão Que eles mesmos alimentam Pra tentar lhe destruir Deus me trouxe aqui Pra lhe dizer Podem até não gostar de você Mas vão ter que respeitar A tua história comigo Podem até estar zombando Do teu momento hoje Do meu momento hoje Mas eles vão Ficar Com a cara no chão Quando ver o que Deus Vai fazer na sua vida E na minha vida Eles ficam frustrados Porque trabalham tanto Tramam tanto Fazem tanto as ocultas Zumbam tanto Escarnecem tanto E nós estamos aqui Lindas Lindas E de pé É porque Deus tem nos sustentado Então recebe essa palavra E não pare Não desista Não retroceda Por causa de um vizinho Um macumbeiro De uma vizinha Descarada macumbeira Não pare E não retroceda Por causa de uma liderança Que não lhe dá valor Que não lhe dá valor Não lhe dá atenção Não pare Passar por tanta prova Por tanta luta Por tanto deserto Por tanto calabouço E a gente não Abandona ele Pode se levantar O maior filisteu Pra me perseguir Pra te perseguir Pode alguém me seguindo Atrás de mim Atrás de você Pode alguém se levantar Fazer obra de macumbaria De magia negra De feitiçaria Pode alguém difamar Caluniar Mas sabe o que é Que o diabo O diabo mesmo O capeta O capitudo Que tem o chifrezinho Aí é no reino espiritual Já não são mais pessoas Já falei de pessoas Agora é no reino espiritual Demônios Satanás é demônios Capeta Tem raiva É porque ele diz Perdi a Yala mesmo Ela não volta Mais pra minhas mãos A alma dela Eu perdi Porque aquele varão de branco Já conseguiu Já deu um banho nela Já deu um banho nele É assim que ele fala De mim e de você Já remiu Já lavou Já consagrou E eu já fiz de tudo Já toquei em tudo E elas não largam Ele não larga Ela não larga Eu perdi É por isso que o diabo Meu Deus ele odeia É porque a gente foge do pecado É porque a gente diz Não é pecado É a gente pode até cair Errar pecar Errar Que ninguém é santo Mas a gente reconhece Não peca mais no mesmo erro Não erra nunca mais no mesmo erro E a gente pode tá passando por tudo Faltando até tudo Mas a gente olha e diz Eu sei que o meu Redentor Ele vive Pra lá pro mundo Eu não volto É por isso que o cão nos odeia E o outro motivo De pessoas nos odiarem Eu já falei mais cedo no vídeo Deus abençoe terra Eu já falei mais cedo no vídeo Eu já falei mais cedo no vídeo Eu já falei mais cedo no vídeo